Corpo Moreno 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 Velas acesas na luz do luar, como o amor quiser. Ouro e prata no espelho do mar, em Salvador da Terra. Mesmo de longe eu reparo seus olhos no céu, Seu cabelo se molhar. Nesse mergulho eu sei você se decidir, Eu já vou comemorar, Se alguém já me contou, Iemanjá. Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro, Filha, é o nosso rango bom, Quem abençoou Iemanjá. Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro, Filha, é o nosso bambom, Quem abençoou Iemanjá. Ai, deixa amanhecer a luz de janeiro, E aí E aí E aí E aí O que é isso?